A Nova Itapemirim está contratando, estão com novas vagas, tá, pessoal? Seguinte, essas oportunidades é para quem tem a categoria D ou a categoria E. Bom, eu organizei tudo isso no nosso site para você ver quais são os requisitos, qual é a cidade, benefício e muito mais. É muito simples, pessoal, tá? Você não vai precisar sair de casa, vai pegar o seu celular e colocar no Google, tá certo? Digitar isso aqui, ó. Alô, motorista empregos no Google, tá? E aí vai aparecer para você o site logo abaixo, que tem o mesmo nome, Alô, motorista empregos. Você vai, né, acessa o site e vê essas oportunidades. E aproveita e olha as outras oportunidades que tem lá, porque tem vaga sem experiência, se for o teu caso, tá certo? Então acessa aí o Google, Alô, motorista empregos, dá uma olhada nessas oportunidades, tá bom, pessoal? Essa da Nova Itapemirim é até o dia 1º, se eu não me engano, é até o dia 1º de outubro, tá? Precisa confirmar no site, mas já dá uma olhadinha lá, tá bom, pessoal? Boa sorte! Boa sorte!